e ultrapassamos 2020 quem diria um ano fatídico se alguém nos contasse que nós passaríamos por isso esse ano nós não acreditaríamos não é mas agora fazendo um balanço eu posso dizer que grandes aprendizados aconteceram nesse ano eu vou compartilhar alguns meus com você e quem sabe eles conhecidam o primeiro foi um ano fora do automatismo eu explico quando a gente viaja para um lugar desconhecido uma outra cidade um outro país sei lá a gente fica com atenção muito aguçada a gente presta atenção em tudo a gente admira tudo tiramos foto de coisas que para quem mora lá são coisas banais então na frente daquela igreja majestosa naquela praça mas quem habita aquele lugar não faz e passa por lá todo dia então assim nós vivemos é é 2020 com certo espírito de turista com a atenção aguçada com no estado de presença prestando atenção em tudo não é eu penso que isso essa vida fora do piloto automático é muito boa é uma grande qualidade é uma vida na presença então eu penso que não ter um tempo de proibir o 2020 no automatismo como aconteceu ou a comendo em anos anteriores é uma grande virtude essa é uma das lições a outra eu duvido quem não tenha de alguma maneira alternado a sua escala de valores desse ano é coisas que eram avaliadas como importantes desceram na escala e outras subiram eu também vou dar um exemplo, por conta do ano, eu usei muito pouco peças de roupas e calçados para sair, eu escolhi aqueles que eram mais fáceis de limpar e higienizar, até porque boa parte das tarefas domésticas sobrou para eu fazer, então escolhi a poucas e aí me dei conta que boa parte daquele meu guarda-roupa não servia para nada, tanto é que na chegada do inverno eu doei boa parte do meu guarda-roupa de uma maneira mais generosa do que aquela que eu faço todos os anos, porque a gente começa a perceber o que verdadeiramente importa em relação ao que funciona, as roupas e os calçados funcionam, mas o que verdadeiramente importa, por exemplo, são as relações, e o que é que eu fiz? Eu passei mais tempo conversando com pessoas, ligando para algumas que no corre-corre do dia-a-dia não dava tempo, então recuperei alguns bons amigos, ao mesmo tempo aqueles que me ligavam, eu dava uma atenção mais cuidadosa do que aquela conversa apressada, eu penso que isso foi uma coisa muito importante nesse ano, as relações subiram muito na escala de valores, e as coisas declinaram muito na escala de valores, não que eu não soubesse disso, eu até trato disso do meu livro O Velho e o Menino, mas uma coisa é saber, outra coisa é fazer, quem sabe e não faz é mesmo que não saber, não é? Então essa foi uma coisa importante. Uma outra também, um outro aprendizado esse ano, essa vem de um outro personagem de um outro livro meu chamado Odevir, esse personagem é o doutor Xavier, um típico patrão brasileiro, então tem umas frases de efeito, chavões, uma delas é assim, jabuti por precisão sobe em árvore, bom, eu tive por precisão que aprender tecnologia, né? Cinco anos que eu levaria para aprender, eu tive que aprender tudo nesse ano, então se eu estou aqui transmitindo isso agora para você, aprender, é porque lá no início do ano eu tive que aprender, não tinha jeito, eu me habituava com a tecnologia, com essas coisas todas, senão o ano não daria certo, então esse aprendizado foi fundamental. Bom, do ponto de vista das empresas que é onde eu milito, né? Eu trabalho, estudo e contribuo com empresas, também coisa que nós já sabíamos, mas foi muito bom ver na prática aquilo que a gente prega. Por exemplo, as empresas que se deram melhor esse ano são aquelas que têm uma cultura, tal qual lá na escola de Sagres, que os mestres ensinavam os navegadores como é que era navegar por mares desconhecidos, isso aconteceu muito com empresas que têm cultura, as pessoas tiveram que entrar em alto mar, em mares desconhecidos e navegarem, e isso só foi possível porque a empresa tem uma cultura, e quando uma empresa tem uma cultura, da mesma maneira que acontecia na escola de Sagres, os mestres, os mestres sabiam que os navegadores fariam o melhor lá em alto mar, quando eles não tinham mais as orientações dos seus mestres. Então, uma cultura é isso, permite que pessoas trabalhem de maneira descentralizada, fazendo o que precisa ser feito e da melhor maneira. Por exemplo, uma cultura pode também abarcar um modelo de gestão compartilhada. Quem tinha, não é, antes de 2020, uma gestão compartilhada, então provavelmente tinha propósito compartilhado e valores compartilhados. E isso me lembra uma frase de um autor que eu gosto muito, que é Peter Bloch, onde ele dizia que o compromisso, que o compromisso e a causa sejam o seu lugar de trabalho. Essa frase é fabulosa, o compromisso e a causa. Causa é igual propósito. Empresas, portanto, que têm um propósito, as pessoas estão comprometidas quaisquer que sejam os endereços, quaisquer que sejam o local de trabalho. E outra coisa também que se percebe, numa empresa que tem uma cultura de gestão compartilhada e uma cultura de trabalho em equipe, é que as ações colaborativas, as cooperações e ajudas mútuas fizeram com que aquela equipe de trabalho, cada um trabalhando no seu endereço, no seu local, pudessem contribuir e serem produtivos da mesma maneira como se trabalhassem sob o mesmo pé. ensinando tecnologia para um que era mais aquém nas suas habilidades, conceitos para outros, habilidades, conhecimentos, consciência do que precisa ser feito, está se passando. Então, é isso. 2020, poderíamos dizer, fazendo esse balanço aqui, que foi um ano de muito aprendizado e abundância. agora, no entanto, ele causou e ainda causa abalos físicos, emocionais e espirituais. Esse é um fato. Não foi fácil conviver diariamente com as estatísticas de mortos, entubados e infectados. Isso não é nada agradável. Então, foi um ano onde o aprendizado foi um aprendizado com dor. Foi dolorido aprender esse ano. E a gente sabe que os abalos físicos, eles são tratados. Quem passou pelo Covid e saiu dessa, então, por meio de medicamentos e cuidados médicos foi possível passar por essa, mas tem uns abalos emocionais e espirituais que, mesmo depois da vacina, perdurarão. E aí eu queria falar um pouquinho agora do que nos espera 2021. 2021, né? O que que nós podemos fazer para que 2021 seja tão fecundo quanto foi 2020 se nós soubermos lidar com a vida, com o trabalho, com a empresa e com os negócios. Bom, para os abalos emocionais, eu recomendo a ternura, o terno, né? Aonde? Nos relacionamentos. A gente não pode abrir mão da atenção e do afeto. Tudo que o abraço nos tirou, nós precisamos devolver, dar de uma outra maneira. E não podemos ser econômicos e nem mesquinhos no dar e no receber. Não é? Para a gente deixar essa energia positiva, essa endorfina circular no nosso meio. Então, a primeira coisa, para os abalos emocionais, o terno. Para os abalos espirituais, o eterno. O eterno significa buscar a paz, onde a paz está. E onde a paz está? É no silêncio, é na quietude. A gente recomenda muito a contemplação de Rosalina, uma prática que eu apresento no livro Chamamentos. Mas ok, tem muitas outras. A oração, a meditação, joelho no chão e mãos em prece. Dá certo. Você busca e recupera a sua paz. E você vai precisar dela, não é? Agora, para seguir em frente, além do terno e do eterno, eu recomendo o fraterno. O fraterno de uma nova economia. Uma economia, a nova economia, que se faz com o G de generosidade e não com o G da ganância, aonde se encosta a velha economia. A generosidade leva à solidariedade. E aí, quem pode mais, dá mais. É assim que a gente vai se recuperar e voltar, não ao normal, mas ao natural. Se nós pensarmos no terno, para os abalos emocionais, o eterno, para os abalos espirituais, e no fraterno, nós faremos de 2021 um ano de ultrapassagem. Também, como 2020, mas com muita dignidade e muita nobreza de espírito. Abraço. E aí, quem pode mais? Tchau, tchau.